E o RMEH trouxe rap, né? Tipo a Katsuki. Quando a RMEH traz rap a gente traz o quê? Ryeaktion, muito bem. Você é uma pessoa que sabe das coisas, pessoa que conhece eu de bobeira aqui. Muito obrigado, cara. Antes de mais nada, então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho e vamos para o nosso Rrrrryaktion. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Let's go! Sej nesse caso é novo vídeo. Eita, a bala tá foda. Eita, a bala tá foda. Eita, a bala tá foda. A bala tá foda. Eita, a bala tá foda. Eita, a bala tá foda. Eita, a bala tá foda. Que não são os meus versos favoritos de todos assim, tá ligado? Do que Sammy, ele acertou em cheio, que é a parte que eu mais curto. É verdade, essa é a parte que eu mais curto. Do Madara, do Madara, cara, do Madara é o começo, tá ligado? Que ele fala, como é que é? Do Madara? Tipo, Madara, que é... Eu esqueci, caralho, esqueci. Não, do... Ah, tá. Do... Do Deidara, eu lembro de cabeça, do Deidara é... Do Deidara, tipo assim... Como é que, caralho? Caralho, sem medo, eu também frutado. Do... Do Kakuzu, do Kakuzu, do Kakuzu, eu acho maneiro. É... Rico Lado, é... Rico Lado, é... Rico Lado, descolado, é... O que é? Ah, medo, 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 do Nihara, essa parte eu acho maneiro também, eu acho maneiro. Do... Do Ridan, cara, do Ridan. Do Ridan é maneiro, mas eu acho maneiro quando ele fala, é, tipo, é... Cabelo... Como é que ela... Cabelo branco, deixa pra trás, comecei... Bandando no pescoço, com risco um grandão, eu acho que essa é a maneira. E não é o Madara, eu nunca cheguei, não. Vivo é o caralho, mano, eu tô bem vivão. Eu já tinha mais religião. Enquanto eu faço sacrifício, Kakuzu, Cifrão, eu acho maneiro essa parte. E... E do Sasori ficou legal, do Sasori ficou legal também. Do Sasori eu acho muito top. É porque o Sasori e o Kakuzu, eu fico empatado, pra mim, que são meus favoritos, tá ligado? Eu gosto muito dos dois. Mas são os meus preferidos da Katsuki, por mais que eu goste muito do Itachi. E como eu falei, cara, eu acho que precisa ter um tipo Itachi. A gente tem ninja descolado. Não tem o tipo, com esse nome, tipo Itachi. Na verdade, sou só eu querendo que o MH faça mais rap, só isso. A gente arruma qualquer desculpa aqui, meu paciente. Você não tá entendendo? É, porque é foda, é foda pra caramba. O cara manda bem demais. O da Konan e do Zetsu... O do da Konan é meio óbvio, por causa da letra, mas do Zetsu eu realmente não tinha gravado. Acho que eu ouvi pouco no Zetsu, na verdade. Não foi um dos meus preferidos. Eu não curto muito a vibe do personagem Zetsu, principalmente porque, cara, sabe... Eu não gosto muito desse personagem que engana todo mundo e mata o cara mais foda pelas costas. Você matou o Madara? Não matou o Madara. Primeiro que o Madara já tava morto. Segundo que, porra... Pelas costas, vai ficar... Ah, sabe? É igual a Arya. Ah, a Arya matou o Rei da Noite. Claro. A Arya fez mais esforço que o Zetsu, na real. Mas, enfim, o Zetsu é um personagem legal, mas ele não tem uma vibe que eu curta muito. Mas é um personagem da hora. Tem um plot twist maneiro com relação a ele. Isso é bem legal. E só aqui, mano, aguardando os próximos aí. O próximo aí, né, que tenha. E aguardando o tipo Akatsuki com a galera que foi pra Geek Camp, tá ligado, meu irmãozinho? Parte 2, tipo Akatsuki em Megazin com o Sidney Scassio, beleza? Antes de mais nada, faz o quê? Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, meu parceiro. Mano, só vamos, né, filhão? Só vamos. Porque estamos com a manutenção do hype, querido. Vambora. Vamos ver o que a Megazin proporcionou pra nós. Bora. Bem-vindo ao Palo Norte. Noel. Noel. Dois, um. E daí… Bem. Um prazo. Jó dupotso. O que é isso, mano? O que é isso? 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 E aí, eu te mordendo E aí, eu tô trolou mesmo Olha que alta do Hiruco bater Tubarão, ideia é rato Mexe com a noite, me samba errado Espada chim, olha a espada Sinto mosca, ainda suga o sushaku Ando na raco, deixa lá molhado O tubarão te enche de dentado Eles me chamam de bicho sem carro Te rochigato, cê não há nada Sharingan tá brilhando, oh, yeah Eu te zugo, homem E até o seu sensei desmaiou, yeah Encaro meu voto Projúdio do clã, o tira Genjo no mangue, que eu Amaterasu, cadu na sua fila Olha pro meu Suzane, oh Papapaxirata, em si Oh, eu vou conhecer a dor É, eu fangitano, ninguém segura esse que é tão vazão Meu mano, eu tenho uma ganga Os mercenários de alta conduta Uma letra lotada, só nota de sangue É forças caminhando, pira-chuta É o Sharingan, oh, okay, yeah Fui pra outra dimensão, a voz cê não tava Que esse garmo era ficar ainda Jipe e passou aqui pra dar Só uma passada louca e foca rapaz Com a fila de zaba, ha Super de minha baby, não vai sobrar nada E o cash, money, cifrão O rex, recompense e cheque Fazer milhão É o que acusou nessa porra É o tesoureiro, meu mano Você já sabe Você já sabe Cinco elementos Cinco milhão na minha conta Também Por favor, pode depositar um milhão Isso aqui, por favor Nós é imortal, sacrifício é milhão E aí Tá, 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 tá Veja assim Sangue na minha paz Sap, tenho imortalidade Só não me retalho, me mutilo sem pidade Mas no fim, um gutaro que nem você que cê é de paco Mercenária, renegada Pulo no quebra Ela é um anjo, olha o cardeado Papel de mais patroa milionário Poderaza, fica procurado Achou melhor você não falar nada Porque eu vim, moela, enche ela de brava Pela, sei lá Pela, sei lá Ele é um set de fichas Não tô achando nada Pela, que eu nem tô Eu tô tem um cabelo Isso aí, cara Pela, foi lá Tá, foi lá Pela, foi lá Eu tô com um pus de fichas Vou comprar essa Pela, foi com uma Foi com o pus de fichas Com o pus de ficha Fiz pump, caralho Tô loucão Mano Não tem, tá ligado Não tem como, mano e é só o brabo e é só o bravíssimo é só o mhzinho que consegue trazer com essa versatilidade sabe esse e é um e é um bit cara um flow rápido tá ligado tá ligado é um é um é um flow rápido sabe é um bit que conduz uma fala muito rápida e ele sabe primorosamente consegue conduzir e fala da galera de todos os membros atuais ali quando a gente está no naruto shippuden ali né eu sei que já tá sem o que tá sem o Orochimaru a galera pessoal da Taka ainda não entrou para mim foi uma coisa mais ridícula da vida entendeu mas enfim nepotismo é verdade é entender mas enfim se vai contrariando contrariando Naruto esse rap não tem esse trap não tem furos tá ligado não é farro para se for outro galera fica ligado aí beleza muito maneiro muito marotíssimo gostei pra caralho um trap mais animado mais pau e aquele trapzinho bandido maneiro que eu acho do caralho mesmo que o mh faz só primorosamente beleza salve salve família e aí galera que tá aí de bobeira e está começando mais um de bobeira trazendo hoje para vocês agora nesse momento tipo o hokage de Naruto style trap maravilhoso maravilhindo produção do cedinei escasso trazendo os mais brabo de Konoha aí a galera que faz o bem faz o mal não sei pessoal meio controversa aí às vezes certo certo biscoito então gente aqui tá aí na espera aí maroto tá marotíssima que certo bora bora eu vou ter umas participações aí Eu sou o dedo. 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 Vamos lá. Isso. O que é isso? 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 A respeito senpai, yeah Senpai, senpai, senpai Senpai, senpai, senpai Só dá ter bairro de jeito diferente Isso multiclônio do sogro, olha pra minha gangue A sakura já tá que se lirina, man Essa rinatinha é vermelhinha, tá ficando quente O mais brabo, esse time é sete, mano, só confia Só confia, pega o gizzo do kakashi, molezinho Yeah, eu humilho o sasso todo dia Eu não ligo pro monumento do sky Ninja Redman, meu mano, eu sei que cê sabe Cabe, tu vai ver o kashutsu de verdade Eu aprendi com o jiraya, mas essa não não me cabe Se eu te gobu, a cura não vai aparecer Yeah, eu tô robô, tô sem vídeo Roubendo meu chakara, febreu Olha o difícil essa vida, eu vou ser hokage Não tem outro jeito, porque sabe a gente ninja Todos eles vão saber Esse molequinho aqui vai ser o marido da vida Eu demoro ela, tipo lá, man Me dá bandana, que eu chupar e tá bem Hoje o naratinha vai fazer razão Já imaginei, não é tão justo a raiva Nem rodar, ela fixa, é só milhão Yeah, yeah, yeah Mestre eu tenho um e birth Eu tenho um e açufu porra não é tão력 Avatar vai comer Hã-ha-ha-ha, é senão de prendre Hã-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha catalah, hein-bfahr de minha fila Minha afugida Sensacional, mano. Incrível, brother. Muito incrível, na moral. Ficou incrível, ficou incrível. Ficou foda, ficou irado, 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 irado. Mano, sério, na moral mesmo. Eu fiquei com medo de ser só um compilado dos traps antigos, mas não. Essa segunda parte aí, ó, foi brabo demais. Megazinho mandou, lançou a braba. Tamo junto aí. Deixa o like aí, galera. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Se inscreve. E, tá nóis. Beijo no coração. Tamo juntão. Fui. Até daqui a pouco.